Para que a sua vida dê certo, você costuma obedecer a hierarquia? Você tem o hábito de respeitar as leis? Se o ambiente no seu local de trabalho está ruim, o que você faz? Se o ambiente em casa não está bem, o que faz você? Se você está dentro de um ambiente, você sabe viver dentro do que o ambiente lhe pede? Do que isso tem a ver com a sua vida? Por que o Cristo disse, dê a César o que é de César? Porque ele diz, faça-se cumprir a lei Pois aquele que quer comandar, se ele não tiver discernimento de obedecer Ele nunca terá autoridade moral para se alcançar o objetivo de crescer O que é prosperidade? É ter dinheiro? É você ter um emprego em que seus ganhos sejam elevados? Mas as atitudes que você tem e toma Você respeita quem está ao lado? Ou você advoga em causa própria? Importa que você resolva os seus problemas Mesmo que isso crie problemas alheios Em que você advoga a sua vida? O que você pede que Deus lhe dê? E o que você faz Para criar a sinergia, a vibração? Para criar uma ambiência saudável? O que é prosperidade? O que é o caminho? O que são as respostas que você quer ouvir? O que é um bom relacionamento? É você mandar e o outro obedecer? O ego seja saciado? Ou como você não está sabendo guiar Aí você quer impor autoridade? Usar da força? Ou por estar sob influência de algo ou de alguém? Querer medir força? A vida se constrói Pela condição moral que cada um tem Os que não respeitam as leis Não conseguem jamais Criar leis Em sua causa própria A ser obedecida por alguém Cada um constrói a vida Pelas atitudes que toma E vai criando problemas ao longo da vida E não vai observando o que está acontecendo ao redor Quem não cuida da própria família E não vê Como as coisas estão Não vê que os seus filhos estão Buscando fugas Não vê que os seus filhos estão Não vê que os seus filhos estão com problemas Não vê os seus filhos alheios Não vê os seus filhos Colocando símbolos no seu corpo Não vê os seus filhos querendo fazer tatuagens E depois que fazem Vejam Os caminhos que cada um está tomando Parecem ser coisas tolas Parecem ser coisas que não tem a ver com o problema que está Mas para quem vive num mundo Onde a vibração A energia Entre vivos e mortos Estão sempre presentes Cada vez mais os filhos estão sendo influenciados Pelos de fora Do que os de dentro Presta atenção O que os seus filhos estão fazendo O que eles estão fazendo com seus corpos Eles estão chamando atenção por carência Eles estão pedindo socorro E os pais não estão vendo Os pais preocupados Em pagar escolas Em comprar coisas Estão esquecendo De olhar para os filhos E ver que os filhos estão se perdendo Quando um filho começa a agredir Seu próprio corpo Quando ele começa a querer mudar O próprio corpo É porque ele está infeliz Está sendo assediado Por vampiros Que vai os deixando Cada vez mais ausentes da família E mais presentes Ao mundo do mal Não deixe os seus filhos crescerem Para vocês descobrirem Que erraram Na educação Se os pais não estão presentes Observando Como os seus filhos se vestem O que eles assistem O que eles estão fazendo Com seus corpos Depois de adultos Vão ver seus filhos Se perderem Sem rumo Sem estar numa missão O trabalho dos espíritos É ajudar É alertar Para que não haja choro Tardio Ou arrependimentos De perguntar Se os porquês Aconteceu comigo Por que comigo O que é que eu fiz de errado Eu trabalhei muito Eu trabalhei demais Foi culpa minha Que tipo de Presença você tem na sua casa Que tipo de presença Você tem na sua família Para que você entenda O que é a ressurreição É preciso você entender Como é que você está vivendo Como é que você está vivendo Nós só podemos ajudar Quando quem pede ajuda Torna-se receptivo Ao bem Lamentar A perda Não vai mudar A situação Do que vem Você quer que o seu trabalho Dê certo? Você quer que o seu relacionamento Dê certo? Como está a sua casa? Você está feliz? Você está feliz Com a vida Que você está tendo? Tem certeza Que você está feliz? Presta atenção O que você faz Quem não cuida Do bem mais precioso Que tem Não consegue mandar Não consegue Ficar num bom emprego Não consegue Ficar bem com ninguém O primeiro passo Da felicidade É você olhar-se No espelho E reconhecer-se Reconhecer-se Pois senão Os que estão dentro Da tua casa Vão ficar Vão ficar Contra você Aí a sua vida Por melhor que seja O lugar Donde você Queira ir Você não vai Ficar em paz Não vai produzir Não vai ficar bem Deus bendiga Saia Júlio No espelho No espelho Mais